Ai minha bebê, bom dia Dinha, hoje é domingo né Dinha, é, domingo. Que mês? Abril. Que ano? 2019. Que dia? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é dia? Que dia que é hoje? Que dia que é? Que dia é dia 7? 7 de abril de 2019 né? Né meu bebê? Fofuricho. Ó o meu fofuricinho mamãe. Coisa mais linda do mundo mamãe. Mãe mãe.